Uma hora e trinta e cinco minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Band Vale com Vale Urgente. Eu tenho um recado pra você muito importante, viu? Quantas e quantas pessoas tem a casa visitada por marginais, é exemplo do que a Brisa trouxe aí, né? Mas chegou a solução. Alarminete é a maneira mais inteligente de proteger o seu patrimônio. Alarme monitorados, câmeras de segurança via internet. Sabe como é que funciona isso? Você está no seu trabalho, no seu notebook, você monitora a sua casa 24 horas. No mundo inteiro, acessa a internet, as câmeras mostram o que está acontecendo na sua casa. E você não compra o equipamento, é como o dato. Você paga uma taxa por mês e tem todo o equipamento montado na sua casa, a maior segurança. O telefone é 3943-2437. Enquete de hoje. Qual a enquete de hoje, hein, Natália? É a questão da segurança, não é? Então, será que você está satisfeito com o trabalho da polícia militar? Você confia no trabalho da polícia militar? Tá legal o trabalho deles? 72250 com as letras BV. Na sequência, a resposta sim ou não, pra gente dar o resultado no final do programa. Bom, eu quero falar o seguinte aqui. Deixa eu decidir. Câmera 1 ou câmera 2? Câmera 2? Então, vamos falar na câmera 2. O drama desta família. O sofrimento desta família. E o que vocês vão acompanhar agora é de doer o coração. Quem é pai sabe disso. Eu sou pai, eu amo os meus filhos, como você também que está me acompanhando agora. E a maldita droga judia da família inteira. O rosto cansado dessa pessoa que você vai acompanhar agora, que você vai ver daqui a pouco, é de doer o coração. Olha, a Juliana Seixas dos Reis tem 27 anos de idade. Ela desapareceu na última sexta-feira. Ela está grávida de 6 meses. E tem uma filha, senhores telespectadores, maravilhosa. Ela usa o crack, uma droga desgraçada que pra largar é complicado. Mostra aqui o rosto. Pode mostrar aqui, Felipe, o rosto. Olha que semblante, cansado, esse homem chora. Pode mostrar. O problema é que a Juliana, o que ocorreu foi que ela foi na igreja com a mãe e a filha, na igreja Fonte da Vida. E daí, desse momento, já não viram mais elas. Quanto tempo faz? Ela já vai pra seis dias. Ela é usuária de algum tipo de droga? Ela é usuária do crack. E, nisso, ela pegou e terminou o culto lá e saiu fora da igreja. Já não viram mais ela, nem o carro. E, dali pra cá, não temos notícia nenhuma dela. Juliana, onde você estiver, a gente pede pra você voltar. Nós estamos preocupados, não sabendo a situação sua, do jeito que está aí, independentemente do carro. Você volte pra casa, sua filha está pedindo pra você. Peço, se alguém vê ela em algum lugar, entrar em contato com a gente. Telefone nosso é 39-34-19-98. A mãe está pedindo pra você voltar, porque a gente está desesperado, sem saber o que aconteceu com você, com a Sofia, que está no seu ventre. A gente ama você, independente de você estar com o carro, não. Estamos preocupados com você. A vida não está pedindo por você. Por favor, filha, volte pra casa. Não deixe a gente nesse desespero, nessa agonia. Por favor. O que que eu faço numa situação dessa, hein? E não tem essa ali, ó, Antônio, você não pode se emocionar, não. Quem não tem sentimento, não ama o seu semelhante. Pode mostrar aqui, Felipe. Não tem problema, não. Pode mostrar a minha cara aqui, Felipe. Não tem problema. Quem não tem sentimento, não ama o seu semelhante. A gente briga, a gente bate quando tem que bater, mas quando a gente tem que pedir aqui, a gentileza, pelo amor de Deus, vamos ajudar a encontrar. Você que está me ouvindo agora, Juliana, estiver assistindo em algum lugar, alguma boca por aí, a filhinha dela, senhores telespectadores, eu e o MacGyver fomos hoje, desculpe, quem não tem sentimento, não ama o seu semelhante. E a filhinha dela dizia o seguinte, vovó, a mamãe vai voltar? O que que a mãe vai dizer? O que que a avó vai dizer para a filhinha dela? Juliana, volta. Volta porque você, os seus familiares vão te ajudar, pode ter certeza disso. Gostra aqui a fotografia das duas, né? Olha só, a mãe, uma moça bonita como esta, está sendo escrava do maldito vício, senhores telespectadores. E aí a gente tem que ouvir, sabe o quê? O delegado geral da polícia do Estado de São Paulo, diz, é, isso é pontual, está tudo tranquilo, tudo tranquilo, escambau, está acontecendo. Pessoas estão sofrendo por conta disso, da maldita droga. E a pedra, o craque que mata e acorrenta, amarra as pessoas. Eu quero pedir ajuda aqui do investigador. Pedir agora para a gente ir direto lá para o link, né? Com o investigador Amaury, chefe do departamento de capturas da Delegacia de Investigações Gerais aqui de São José dos Campos. Pelo amor de Deus, gente. Põe os seus homens aí, vamos ajudar a encontrar essa Juliana para tirar o sofrimento dessa criança, da filhinha dela, que sofre neste momento. Pode colocar, quero falar com o investigador Amaury. Você consegue nos ajudar, Amaury? Boa tarde, Tony. O seu pedido é uma ordem. E nós estamos tomando conhecimento desse caso, da Juliana Seixas do Reis, que desapareceu, inclusive com um veículo palio, o Ikenes. E neste momento nós estamos passando as informações para as equipes que estão na rua e nós vamos trabalhar nesse caso e tudo o que for possível será feito na tentativa de localizar a Juliana. E esperamos nas próximas horas ter uma resposta positiva. Muito obrigado, investigadora Amaury. Muito obrigado de verdade, viu? Irmão, viu? Polícia toda empenhada. Agradecer aqui o doutor José Henrique de Paula Ramos, meu irmão. Muito obrigado, doutor José Henrique, pelo trabalho que o senhor vem realizando e que está empenhado também nesta empleitada de localizar a Juliana. O problema é dela. Ela que quis assim, ela que agiu. Mas a filhinha não pode sofrer. Ela tem um bebê no ventre. Ela tem uma criança de seis meses em formação no ventre e ela fazendo uso do crack. Pode chorar. Não tem problema, não. É sinal que você ama o seu semelhante. Vamos para o Ligue Band? Ligue Band 9711 1313. Tem gente para falar com a gente. Pois não? Então, eu estou com um poste aqui na rua Mariano Moreira, número 300. Não está acendendo uma lâmpada e ele está muito escuro. De vez em quando acende, apaga, acende, apaga. É Mariano Moreira, número 300. Bem em frente à minha esquina. E aí, meu Deus do céu, hein? Eu tenho que baixar o cacete aqui, gente. Porque não é possível, né? Se eu começar a chamar, onde tem lâmpada queimada aí que a bandeirante não troca, ou sei lá o quê, qual empresa, Eletropaulo, sei lá. Cada cidade tem uma distribuidora de energia que é local para os marginais fazer uso de entorpecentes. Passa o caminhão, ninguém troca. Eu vou ter que chamar vocês na catraca, hein? Vamos para a cidade de Lorena. Pare de Zanini, boa tarde. Boa tarde. Quantos anos você mora na cidade de Lorena? Fala para mim. Tônio, eu moro aqui na cidade, eu já há mais de 50 anos. A cidade está tranquila, não tem assalto, como nós ouvimos o delegado falando ontem. Está beleza, é pontual isso, Pare de? Não, Tônio. A cidade, no momento, está com 17 homicídios. Nós temos aqui, em menos de... Mais de 20 motos foram roubadas aqui em Lorena. Vários estabelecimentos comercial assaltados. Transa, onde está assaltado em via pública, a cidade está precisando de mais policiamentos. Pelo amor de Deus, hein? Ô, Pedrão. Ah, eu tenho que rir aqui, que eu não posso rir, que a minha garganta... Eu não consigo rir, né? É pontual. Tudo sob controle, gente. Brincadeira, viu? Vamos para... Vamos finalizar aqui. Obrigado, viu, Parque? Muito obrigado aí pela atenção. Vamos finalizar aqui a enquete. Você está satisfeito com o trabalho da polícia militar? Sim ou não? Agora vem o resultado. 25%... Aliás, lá em cima, né? 75% da população não está satisfeita com o trabalho da polícia militar. 25% diz assim, ó, estou satisfeito, pronto, acabou. Está na hora da gente ir embora. Nós vamos para casa agora, vem aí o Falando Nisso. E o nosso slogan é este. A polícia está de olho no crime, você está aqui, de olho na Band. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.